Os cães do Corpo de Bombeiros tem um papel fundamental no trabalho de buscas em ocorrências de pessoas desaparecidas. É um serviço que demanda muito treinamento, muito tempo e dedicação, e isso vem fazer com que nosso serviço se torne mais eficaz. O Corpo de Bombeiros de Goiás tem três canis, que ficam em Goiânia, Anápolis e Lusiânia. Neste aqui, em Anápolis, são seis cães. Três deles estão aptos para vários tipos de buscas. Recentemente, dois militares do Estado participaram do curso de busca, resgate e salvamento com cães, realizado recentemente em Várzea Grande, no Mato Grosso. O treinamento reuniu militares de seis estados selecionados pela Liga Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil. Foi um curso voltado para a busca com cães, onde foi feito o aprimoramento e a especificação de bombeiros militares na busca de vítimas. Com vida e sem vida. E para mostrar como é a prática da busca de pessoas desaparecidas, foi realizada uma simulação no quartel. O Cabo Leão vai fazer uma demonstração do que aprendeu lá em Várzea Grande. Ele se escondeu naquela canoa e a cadela afra não viu ele se escondendo. Ela vai sair lá do canil e ela vai receber um comando para tentar localizar a vítima, que é o Cabo Leão, que está escondido. Vamos ver se ela vai encontrar. A afra é uma cadela da raça pastor belga Malinois. Ela é experiente e já trabalhou em buscas na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Mesmo sem ver a vítima escondendo dentro da canoa, em pouco tempo, ela começa a pegar o fio da meada. Fica rodeando as embarcações e logo encontra a vítima desaparecida. O latido é o sinal de que concluiu o trabalho. O Cabo Leão ainda não tem cachorro no canil. O animal vai vir de Barra do Garças e tudo o que aprendeu no curso de Várzea Grande, ele irá colocar em prática no quartel em Anápolis. A expectativa é grande, mas o desafio também, porque eu vou estar treinando um pequeno herói, né, que futuramente estava aí à procura de vítimas, né, com vidas ou sem vidas. Esse aqui é o Snow, um pastor alemão que tem um ano e dois meses. O soldado cristiano é quem está adestrando o cão e alguns comandos chamam a atenção. O cão é um ser que se comunica muito pela linguagem corporal. Ele lê muito mais a gente pelos movimentos, pela expressão facial também, do que pelo que a gente fala. Então, o fato de comandos verbais, na verdade, é o último estágio da parte de obediência. Antes disso, a gente tem indução usando as mãos, tem toque de guia, então tudo isso é muito mais fácil para o cão assimilar.